um de agosto de dois mil e vinte e um com muita chuva aqui em maceió no pátio da empresa da garagem são francisco aqui onde eu trabalho tô mostrando pra vocês aquilo a chuva caindo né a maioria dos ônibus parado hoje é um domingo né aí tá assim com muita chuva tem marcopolo tem caio tem ciferal tem tudo junto aqui tudo misturado tenta ir ali para vocês verem melhor né na chuva né o celular Obrigado a todos que curtem o canal Compartilhem o vídeo Deixem o seu like lá Eu agradeço de coração Uma boa tarde 1 de agosto de 2021 Marco Polo Torino Caio Apache Vip E tem Caio Apache S22 também O City Max Não sei que era o City Max Não sei que era o City Max Não sei que era o City Max